Beleza, rapaziada, agora eu tenho que chegar lá no Kami-sama pra terminar de fazer algumas coisas da saga O ruim é que é muito longe, tipo, muito longe mesmo E eu tô com esse peso aqui também nas minhas costas Então demora um pouquinho mais pra voar, mas eu já cheguei aqui GG, moleque, só falar com o Kami-sama Cadê o Kami-sama? Nossa, até começou a chover, meu Deus Talk to Kami, será que o Kami é o Mestre Roshi? Ah não, completei Aê, completei mais uma missão, galera Tá, eu não acabei o modo clássico, eu achei que eu já tinha terminado o modo clássico Tá de noite e agora eu vou lá no Mestre Kami Porque eu preciso pegar mais peso, é sério, só esse peso que eu tô não vai dar pra eu treinar Eu já tô muito forte E pelo que eu me lembro, ele fica por aqui, bem perto Já tô achando aqui o Mestre Kami, meu Deus Não para de chover, velho Poxa, tem um Ki aqui, será que é do Mestre Kami? Ai, meu Deus Cara, o que você tá fazendo aqui, maluco? Mano, eu tava treinando, velho, eu tô com muito... Treinando? Eu vi você dormindo aqui, velho Ô, eu precisava falar com você, cadê mais esse câmera? Ele não tá por aqui, não? Ô, mano, você segue ele aqui, velho Ah, tô vendo ele aqui Cara, sabe o que eu preciso fazer? Pegar um peso de 25 e pegar um peso de 30 E vou pegar também um de 40 Pronto, pra treinar melhor Vai comprar mim aí também Tá, tá, 50 aí pra você, tá Tá aí, ó, peso de 50 Eu vou ter que usar, acho que o de 30, velho Aê, o de 30 eu já fiquei mais lento Cara, eu precisava falar com você porque eu fiz uma coisa Eu quero te mostrar Diga aí Só que antes, vamos... Me ajuda a terminar, tipo, a saga clássica do... Do Z? Não, calma Saga clássica do Z não existe, né? A saga clássica? Aí, loja Já vamos pegar aqui e fazer essas missões aqui Agora sim, ó, o teu pai, pai forte, hein, manuinho Eita, o grupo, o grupo, o grupo Não já tá de grupo já? Fica pra sempre Grupo, você já é do meu grupo Vamos mais um, então? Ó, agora não vai lotar contra o Tenshinhan, mano Mano, pode vir qualquer um, velho Pode vir mesmo qualquer um? Beleza, então, maninho Ai, toma Uuuuh, nice, Lost Esse daí foi você que soltou esse poder? Ah, foi ele Eu achei que tinha sido o seu poder Calma aí É o Piccolo? Vai Toma Calma Eu tô usando a espada que você me emprestou, Lost Calma, calma, deixa eu chegar aí Não, não derrotou, não Só tirou um terço da vida dele Aí, agora foi, Lost Aí, tem mais um Piccolo, hein Ih, tem ele grandão É a forma completa dele Tá, fica Eu vou tirar, eu vou tirar meu peso Pronto, tirei meu peso Aí, ele tá quase derrotado, Lost Ô, foi mal, velhinho Você quer que eu faça um negócio legal? Não, eu matei ele aqui já Você já matou ele? Matei Ah, seria a saga clássica, Lost Ah, GG, cruzão Se liga, agora sabe o que eu posso fazer pra ficar mais forte? Ô, Lost, vê aí, quanto você dá de dano? Ah, você tá com um pouco mais de dano do que eu Sabia que eu... Nossa, mas eu tenho muito... Ah, já sei o que é Eu dei o meu Potential Lock Ah, seu... Pô, boa ideia eu fazer isso, né, mano? O meu agora tá em 80% Nossa Cara, eu tenho que colocar um pouco em Will, sabia? Will e SPI Porque eu tenho ataque de Ki e não usei nada Será que tu tá com dano meu? Tá, 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 tá Caramba Baixa aí Tanto, você não tira nada de vida meu Tenta você aí, me Vai E aí, Lost Você tira um pouquinho É? Não faz nada isso também Caraca, eu dei só quase o meu metodo de força Eu acho que eu só tô um pouquinho mais forte, mano Acho que você tá um pouquinho mais forte, é, também, né? É, então, só um pouquinho Vamos lá, então, pro lugar que eu quero te mostrar Vamos É um pouco longe, cara Caminhadinha Você tá pronto aí pra voar? Preparado sempre aqui, Lostão, tá? Ah, eu quero só ver Calma aí Dois mil anos depois Aí, Lost, é aqui perto Bem na casa do meu mestre Não, não vai pra casa do meu mestre Vai, tipo, tá bem perto, tá ligado? Ah, o Goku é o seu mestre, então É, ele é meu mestre Que tá me ensinando quase tudo Aí, ó Já tá vendo ali na frente? Deixa eu ver Aqui, Lost, aqui Então Eu fiz uma casa E não é nem isso que eu quero te mostrar, maninho Caraca, mano Tá muito lindo, velho É, ficou legalzinho Você gostou? Aham Deu um pouquinho de trabalho, né? Mas se liga Isso aqui não é nem mais importante, cara Vem cá Ó Tá vendo? Não tem nada, né? Não tem nada aqui, ó Então, não tem nada, né? Mas olha aqui Aqui, ó Ó É, eu fiz uma base Caraca, velho Sim, mano Eu fiz uma base secreta Entra aí Aí, né? Não, tem as nossas coisas, ó Vem aqui, ó Tem uma mesa de encantamento Meu Deus Tem comida aqui, ó É, cuidado Sim, você tem que alimentar os porcos, né? Porque a gente precisa de comida Aqui tem a mesa de encantamento Caso você queira usar Tem esses minérios aqui que eu achei Não foi tantos minérios, mas tem alguns Oi Olha pra ali Tem um quê ali? Não, deve ser de mob, pô Tá Ó, e aqui tem algumas coisinhas Bom, ô Lost Eu vou deixar você por aqui E sabe o que eu vou fazer agora? Na real, não sei se você vai querer ficar por aqui Mas eu vou fazer mais a saga Já sei o que eu vou fazer Vou dar uma ajeitada mais aqui nesse local Então eu vou pegar algumas madeiras aí do lado Ah, demorou então Eu vou lá fazer a saga Cara, eu deixei lá o Lost sozinho Mas eu acho que ele dá conta, assim Ele tá muito forte, cara Pô, sabe o que eu posso testar? O meu ataque de Ki Porque eu aumentei o meu Will e o meu SPI Só pra usar o ataque de Ki Então bora ver Primeiro eu vou soltar o Kamehameha Será que vai tá como, galera? Velho, eu não sei Mas olha o damage Toma Aí, massa Nossa, meu Kamehameha não explode ainda E agora vem A Jake Dama, galera Será que tá mais forte? Beleza, Valt Venha por aqui, mano Que eu tava sentindo meio que um Ki Meio diferenciado, tá ligado? Foi pra essa direção aqui? É, foi pra essa direção aqui Tem até uma planta esconda Mano, que casa feia Mano, que casa feia do caramba Não, isso aqui tá me deixando... Não Toma aí, Valt Ó, ó, o C verde Ô, 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 ô Oxi Quem são vocês aí? Mano, cadê o Crazy? Só fala isso Mano, não sei não onde tá o Crazy não, velho Será que vocês querem saber? Onde logo, velho? Onde tá o Crazy? O quê? Não sei, velho Eu não sei o Crazy Pra que vocês querem saber onde tá o Crazy, velho? Não te interessa Só fala É, só fala Eu pensei que só tava eu e o Crazy aqui nesse servidor, mas... Mano, não tá Fala logo, Lost Não sei, velho Eu não vou falar onde tá o Crazy, mano Oxi Mano Então você prefere morrer, é isso? Que é verdade? É, velho Nossa Pensei que eu sei que era fraco Não, você que é fraco, velho Você é um, né? Eu concedi, velho É, galera O dano tá bem legal 400 de Dynamite Vamos soltar Vamos ver a explosão Ah, poxa A explosão tá muito grande, rapaziada Tá literalmente muito grande mesmo Pra que vocês querem saber onde tá o Crazy, mano? Não tô entendendo Mano, mano Sem perguntas aqui, entendeu? Mano Só fala onde tá o Crazy, velho Não, não vou falar Não tem motivo Não vou entregar o meu amigo Mano, se eu falar A gente vai te matar Simplesmente isso Não Calma aí, tá bem A minha vida Eu importo mais do que a do Crazy, né, velho Ah, então você se passa com a sua vida? Você não se importa com a sua, não Fala logo, então Cuidado o Crazy Mano Não vou falar também, não, velho Irmão Você se importa com o seu planeta? Também Também Não mexe lá, não Mano, eu acho que você abrir essa sua boca Véi Se você não abrir a sua boca Eu vou até o seu planeta Só pra explodir aquela merda Não Não Calma aí, então Bora fazer um negócio Mano Eu falo Bota a parcela, primeiro Entra Entra Calma Tá, eu vou Vou dar uma dica, então O quê? Lá naquela casa, lá Tem uma base secreta Ah, agora só o que me faltava O que você não falou antes, mano? Ué Vocês não perguntaram nada? Ah, velho Caraca Realmente fez um estrago Oxi, o Lost tá me chamando ali no Tel? Perguntei pra ele o que aconteceu, né? Que estranho Acabei de sair de lá Tem um Sai e um Arcosia ainda atrás de você Ué Eles quase me mataram O quê? Ele estava atacando o Lost Meu Deus Eu vou ter que ir atrás dele Oxi Caraca Mas o Lost tá quase no meu nível de força, velho Duas pessoas atacaram o Lost Bom Eles atacaram o meu amigo Certeza que é coisa do Vault Eu vou ter que ir atrás do Lost Quem é aquilo dali, velho? Tem uma espécie ali que eu não conheço ainda Só sei que eu vou Ai, meu Deus O que vocês estão fazendo aqui? Não, não, não O que que... Não, não, não Não, não, não Não, mano E aí, você é de inútil? Relaxa, relaxa Nossa, minha casa aqui, cara Pô, acabei de fazer ela, mano Mano, que casa horrível, velho Exato, velho Ah, para Minha casa é mó bonitinha É uma casa muito engraçada Não tinha porta, não tinha nada Enfim, crazy Oi Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês primeiro Já deve ter sentido falta, né? O que que aconteceu com o Lost? Bom, a gente capturou ele Por quê? Bom, basicamente a gente perguntou pra ele Onde você tava e ele não quis dizer Tá ok, mas por que vocês querem saber comigo? E pra que se chegar a agressão do Lost? Coitado Cara, foi o seguinte Eu e meu amigo Gabs aqui A gente decidiu que esse mundo Sabe, tá muito pequeno pra Quatro pessoas total e ainda mais Você, um saiadinha, essa guerreira Servidor de quatro pessoas Pequeno Cara, foi eu e o Gabs, tá? Então é isso que importa Ah E tipo, você sai de tão fraco e inútil Que nem vai fazer falta É sério mesmo? Você quer tentar, Sochi? Ai, meu Deus, mano Vem pra cá, velho É dois contra um Vem, vem pra cá, vem pra cá Pelo amor de Deus, cara Não, não vamos lotar ali na minha casa É sério, foi o maior trabalho pra fazer a minha casa Se chegar aqui a gente vai sair Depois eu vou lá explodir ela, velho Vai deixar Cara, antes de tudo Calma aí Eu tenho aqui meu tempinho Ah, vocês vão querer resolver dessa forma? Claro Bora Bom, primeiramente Eu tenho algumas perguntas pra fazer pra vocês O que? Bom, não sei se vocês acreditam nisso Sai de perto de mim, sai daqui Não sei se vocês acreditam nisso Vocês gostam de dançar De música, etc Mas primeiramente Antes de tudo Ergam a mão pra mim aí É aqui, tá bom Vocês tem moral e coragem de erguer a mão pra mim? Bora, Gabs Bora, Gabs Bora, Gabs E uma pergunta Quem atacou o Lost? Pera, literalmente Foi eu e o Gabs Quem tem mais culpa disso? Nós dois A ideia foi de quem? Nós dois Ai, Valt Nossa, ele tentou me atacar ainda Que cara sujo, mano Meu Deus Toma então Cara, vai vir dois contra um Vocês acham justo? Sorte que eu sou o saiyadinho da raça guerreira Mais fraco ainda Primeiramente Que tem um cara Que tava com inveja de mim E o outro que é uma barata, mano Inveja? Você tá chamando de barata Que eu, cara Sim, eu tô te chamando de barata Eu vou até deitar no chão Deitar no chão não, né Eu vou deitar vocês no chão Mas eu vou até vir pro chão Que eu luto melhor no chão Então vem Nossa senhora Vocês acham que vocês aguentam comigo mesmo? Mano Eu posso perder Mas um de vocês eu vou Um de vocês eu levo, mano Um de vocês eu levo muito, véi Toma aqui seus Ah, malditos Esse é muito ruim, cara Fala o que vocês querem comigo logo, vai Mano A gente veio aqui pra simplesmente Te derrotar, Crazy Mas por quê? Bom, eu acho que Inveja? A resposta tá óbvia É Inveja, mano Nossa, que coisa feia Basicamente Tem pessoas demais nesse universo É, realmente Nesse mundo, né Eu só vou falar uma coisa Um equilíbrio precisa ser restaurado Vocês podem acabar comigo agora Mas torçam muito Mas tipo, muito Que eu não volte Porque se eu voltar Eu vou voltar muito mais forte que vocês Ao ponto de eu sozinho Acabar com vocês Então vai dar escolha de vocês Quer viver aqui em paz Ou vocês querem ter uma guerra constante comigo Eu sou um saiyadinho do bem Mas Tudo tem sua volta Cala a boca Então é assim É isso que eles querem, né É isso que eles querem Ai, meu Deus Eu tô pelado de novo Bom, rapaziada Eu tenho um plano Eu não vou reviver agora Tá vendo esse caminho aqui da frente? Sim, esse caminho mesmo Então Eu vou seguir ele Como eu sou uma pessoa 100% boa Eu posso treinar com o Sr. Kaiô E eu tenho certeza Que se eu treinar com o Sr. Kaiô Por algum tempinho Eu consigo derrotar aqueles dois Então agora eu vou ter que apostar na sorte Então agora é a hora de eu treinar E voltar mais forte Ok, eles tão indo muito pra cima, véi Essa batalha é aérea Eles... Ah, tá Entendi Eles tão batalhando ali em cima Ok Eu não consigo ver quem é quem Tá? Acho que é aquele Arcosiano E aquele saiyadinho maldito E o Crazy, mano Eu poderia muito bem ajudar o Crazy Só que... Falar a verdade, mano Eu sou fraco Eu sou muito medroso Nossa, o Crazy caiu, mano Não, foi todo mundo que caiu Beleza Nossa, o kit do cara é até vermelho, véi De tão molinho que ele é E eu tenho que esperar a hora Que o Crazy matar ele Pra nós ir lá comemorar Até porque eu acho que o Crazy É o mais forte desse servidor E ele vai matar esses caras Muito fácil, né? Beleza Deixa eu subir aqui Eu quero chegar um pouquinho mais perto Eu só não vou interferir Porque eu sou muito mais fraco Que esses caras Olha só Acho que eles tão conversando Estão fazendo algum acordo Mano O cara tá atacando o ataque de Kino Crazy É isso mesmo? Não, acho que não O Crazy não ia ser tão fraco assim Ao nível de perder pra esses caras Quê? Explodiram O Crazy morreu? Como assim, véi? Mano, eu tenho que vazar daqui Esses caras devem ser muito fortes, véi Pra matar o Crazy Mano Tenho que Bolar algum plano De reviver o Crazy Eu preciso ir atrás De as esferas do dragão Só que pra isso Nossa, mano Agora eu tô com muito medo Desses caras Não sei onde eu vou conseguir Arrumar essas esferas do dragão Eu vou ver se na nossa base Tem alguma, véi Vou ter que procurar Essas esferas Não, mano Pra matar o Crazy, véi O único cara Que eu achava Que era o mais forte Desse planeta Mas como eu gosto Muito dele E eu acho que ele gosta De mim, né Eu vou Bolar algum plano Pra trazer ele De volta ao mundo aqui Eu só preciso ir Na nossa base Mas como eu espero ir Por favor Tchau Se inscreva no canal.